E aí galera, beleza? Acho que tá gravando certinho E aí galera, beleza? Ai meu Deus Tô te cuidando pra não precisar não cair aí Mas e aí galera, beleza? Assim, isso aqui fica uma bosta Eu sei, eu vou mudar isso aqui, tá? Vocês tão me cansado dessa porcaria feia aqui? Eu vou mudar, tá? Eu vou mudar E ali tá a nossa pirâmide que a gente fez no último vídeo Aqui ó Aqui ó, fiz o piso e coloquei as tochas Olha só onde ficou Só que ficou meio escuro, né? É daí Mas é isso Bom, então Nós vamos fazer uma igreja Vamos fazer uma igrejinha aí E vamos fazer até cá Aqui tá o bar Aqui tá o barzinho Aqui tá a nossa casinha do primeiro episódio Primeiro episódio Aqui também tá a biblioteca Vamos usar o altar de encantamentos Aqui Foi o terceiro episódio Aqui tá o quarto episódio Foi o cemitério O quarto episódio O quinto episódio Não, o quarto foi o farol Essa porcaria feita Essa porcaria feita Depois foi o quinto Depois o sexto E agora o sétimo Já tô no sétimo episódio O sétimo episódio É Bom, aonde que tá aparecendo Então Vamos fazer a igreja Onde é que eu posso fazer a igreja Eu acho que eu vou fazer pra cá Eu vou fazer pra cá Vamos selecionar Vamos selecionar aqui Eu tô com aquele colete Desde o primeiro episódio Primeiro episódio? É do primeiro episódio Eu tô com esse colete aqui Mas vou tirando Então Ui E vamos lá então É Hum Vamos lá Sim, vamos começar Pera aí, deixa eu pegar uma foto Uma... Deixa eu pegar uma base De uma foto De uma igreja aqui Pera aí Pra fazer bonito Eu vou fazer uma Primeira posição que eu vou fazer bonito Nessa cidade Hum Vamos ver Igreja Nossa Escreve Igrej Nossa Senhora Igreja No Minecraft Nossa Senhora Igreja Nossa, mas aqui Que... Meu Deus Olha isso, mano Nossa Senhora Nossa Senhora Nós temos aqui Que... Mano, olha o tamanho Isso aqui Não, mano Fazer uma desse tamanho Não vai dar Então Pera aí Pera aí Pera aí, galera Já voltamos Ah, galera Voltei aqui Foi só uma coisinha E eu já vi E eu já vi Como que eu vou fazer a igreja Pera aí Deixa eu ver aqui de novo Só com a coisinha Tá Já... Então, vamos... Vamos fazer o concreto, né Cadê o concreto Que eu vou fazer com esse e esse E painhão de vidro Cadê o... Cadê o... Cadê o painhão de vidro? Aqui Então, eu vou... Eu vou fazer aqui Vamos fazer aqui do lado É... Vamos fazer aqui Vamos fazer de perto É... Eu peguei mais de... Mais de um vídeo Ah... Magicamente Vou fazer... Eu vou tentar replicar Senão vai ficar muito igual Não, mano Vamos começar aqui Tá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois Um, dois, três, quatro, cinco, seis Certinho? Acho que tá certinho Vamos aumentar mais um Sete, oito Sete, oito, nove, dez Sete, oito, nove, dez Sete, oito, nove, dez Acho que tá certinho Então Vamos... Vamos... Vamos puxar aqui Puxar essa aqui pra cá Puxar aqui Cadê o coisa? Esse tem que ser bem... Bem grande, né? Bem... Bem grande Deixa eu ver se a filha tá boa Tá boa Olha só isso aqui, mano Olha só a curiosidade pra ver É... Olha aqui do Minecraft, mano Olha só isso aqui, velho Olha só isso aqui, velho Olha, tem muita conquista 74 de 93 A última conquista que eu ganhei foi em 10 de fevereiro Nossa, assim, ó Foi a conquista de 2019 A primeira conquista que eu puse aqui Não foi a primeira conquista, tipo, que eu consegui Assim, mas é tipo... Foi a primeira conquista com essa minha conta Foi em 24 de fevereiro de 2019 Olha isso, quanta falta, ó Falta bem pouca, velho Falta muito pouca Quem sabe um dia a gente consiga todos do Maia, né? Eu tenho, ó Tenho todos do... Eu sei que eu tô fugindo tudo do vídeo aqui Mas ele só leva a pedir, ó Tem todas as conquistas do GTA Sanches e do Lego Movie Pois é Então Vamos continuar aqui Vamos voltar ao assunto do vídeo, né? Que é a igreja E... Aqui... Eita Aqui, aqui, aqui E... Bom, galera, eu vou acelerar o vídeo aí Por causa que eu vou... Eu vou tirar o piso aqui Eu não sei porque toda vez eu tô pegando uma pá Mas dessa vez vai ser sem pá Mas é isso Eu vou acelerar um pouco o vídeo aí E é isso Já voltamos Tchau 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 Eu acho que pode ser mais alto Peraí que tá melhor Acho que é bom Acho que assim tá bom Nossa, que medo de tudo Peraí, peraí Peraí, deixa arrumar, deixa arrumar Aqui Topo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Agora só a gente ir puxando Já se encontraram Deixa eu ver como é que é É, vamos fazer pra sobrar 2 É, vamos fazer pra sobrar 2 Deixa eu ver se tá gravando Peraí Tá gravando, tá gravando Tá gravando, tá beleza Tá, ok Eita, quase caí aqui Nossa impressão minha ou tá mais escuro? Impressão minha Tá, deixa eu ver aqui Certinho pra ver como é que é Tá, tem meio que uma cruzinha aqui Eu vou fazer com vermelho a cruz Tá, tá gravando Tá aparecendo no hospital Mas tudo bem Nossa, tá aparecendo muito o hospital Será que assim tá bom, mano? Tá aparecendo no hospital, velho Meu Deus Verdade, mano Roubou e daí? Hospital, mano Falta hospital aqui na cidade Se alguém Alguém Coisa dessa porra de vírus aí Tem que vai Coisa aqui, né? Não tem hospital O que fica, né? Mas beleza Fizemos aqui já Agora eu só vou preencher E continuar o teco Até lá no fundo Enquanto isso vocês vão cair com a musiquinha Do Kevin MacLeod Que as músicas Ó As músicas são Sem copyrights Que eu tinha visto, né? Elas não dão copyrights Pelo jeito Muita gente usou Essas músicas Que eu tô usando E... Bom Eu vou Vocês fiquem aí Com a musiquinha Dei Algumas Algumas das musiquinhas Dei Enquanto eu vou Preenchendo aqui As coisas Então Já voltamos Tchau 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 Olá galera aqui ó, agora se eu não subir as parades aqui, se eu queria dar um avizinho rápido aqui ó, é, se inscreve no meu canal gente, se você não for inscrito, se inscreve aí pra me ajudar né, porque não tá fácil, estamos em 135 inscritos, estamos perdendo alguns inscritos aí, infelizmente né, pois é, vira meu Deus, mano, quando você tá no começo do YouTube, você tá, é foda cara, é foda por causa do mundo, não é nada, não é tudo, não é fácil nessa vida né, você não tem, você tem que se ter reconhecido né, é foda, mas, mas, ô caramba, ô meu Deus, tá difícil, então, mas nada faz nessa vida né, por isso, estamos tentando crescer e estamos com 135 inscritos, 135 inscritos nesse momento, imagina, imagina um dia daqui, tipo, daqui 5 anos, 3 anos, eu tá com o máximo de quase 1 milhão de inscritos, imagina, se você estiver assistindo esse vídeo e já tiver, tipo, com 1 milhão de inscritos, 100 mil inscritos, mano, meu Deus do céu, meu Deus do céu, tá, tipo, pois é, então, vamos continuar na nossa igrejinha aqui, e é isso, vamos continuar aqui, eu vou fazer as janelas, colocar a iluminação e fazer lá, eu sei mais ou menos como é uma igreja, mas eu já fui uma, né, inclusive, quando eu era menor, eu tinha medo, porque, tipo, lá do lado da casa da minha avó tem uma igreja, e aqui do lado de cá, eu sei, também tem uma igreja, e do lado da casa da minha avó também tem uma igreja, olha só que engraçado isso aqui, que engraçado, né, mas, pois é, é, o que que eu ia falar, então, eu tinha medo de igreja, eu tinha medo das músicas, das músicas, das músicas, das músicas, como é que é, hino? Eu esqueci, porque foi esse tempo que eu não fui a uma igreja, a última, a última vez que eu fui a uma igreja foi, como, mês do ano passado, é, né, foi o mês do ano passado, foi a primeira reunião de jovens, assim, sabe, e, um, dois, 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 cinco, cinco, é isso, né, nossa, é foda, né, cara, eu não fui mais por causa dessa bosta, desse vídeo, caralho, não, 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 é isso, não tem como discordar, né, isso é uma bosta, não tem como discordar, né, você fala, 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 essa bosta aí, a gente, ela, 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 Em 2076, só vai se vacinar todo mundo em 2076, por causa que é só um lixo esse país aqui, né, um lixo isso aqui, um lixo de país. Pedro Alves Cabral, puta que, não me lembro nem se foi ele, eu até esqueci quem descobriu essa porra de país aqui. Nossa, mas quem descobriu, ó, vai se ferrar, como é que você descobriu essa bosta de país aqui? Nossa, por que foi descobrir também? Nossa, que inferno, que inferno. Mas é isso, né, lá na Alemanha, que meu pai tinha ido a trabalho, aqui aumenta tipo gasolina, tudo a cada dia. Lá não pode aumentar nada, não pode aumentar nada nessas coisas assim, não pode aumentar nada, não pode aumentar, porque lá é muito rígido, lá, é muito rígido, lá. Já vacinou todo mundo, praticamente, já, não sei, aqui nessa bosta de país aqui. Isso aqui, só vacinou, 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 coisa, vacinou, então quer dizer que, tipo, é, quem, quem, é, quem abaixo de 70, de 60 anos, é, vive no criativo, né, joga no criativo, né. É, quem acima de 60, joga no sobrevivência, né, é isso aí, então, todo mundo abaixo de 60 anos, é todo mundo imortal, todo mundo é imortal, olha só, todo mundo é imortal abaixo de 60 anos. Quando você faz 60 anos, você, você, você já não se torna mais um imortal, agora, se você tem de 59 anos, aproveita enquanto você é imortal, tá, aproveita enquanto você é imortal, tá, aproveita enquanto você é imortal, tá, aproveita enquanto você é imortal, porque pra eles, esses, esses governadores idiota aqui, dessa merda do país, pra eles, esses, eles, eles, a gente ia imortal, né, na parte de 60 anos, nem todo mundo imortal, todo mundo. Olha só. Mas é isso, eu vou continuar aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, nossa, se for 3 certinho, nossa, que cagada, foi 3 certinho, dos dois lados, nossa, que cagada, essa aqui tá cagada, peraí, deixa eu ver, se tá gravando ainda, nossa, tá com 27 minutos, tá, passou do, até, tá com mais do que o, do que o vídeo lá do, do GTA, é isso, galera, vai continuar a série, não vai acabar, e eu tô com medo do celular, eita, eu tô com medo, eu tô com medo desse celular parar de gravar, mas vocês não tem ideia, pelo celular, na nossa, tá mais de um vídeo, 27 minutos, pra eu, eu mandar pro meu celular, depois que eu gravo no telefone, e mando pro meu celular, né, pra eu editar, nossa, esse celular, tá, vai ser, difícil, 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 meu Deus, bom, vamos continuar, né, enquanto isso, vocês continuem com o vídeo acelerado, que eu vou, eu vou fazer aqui, a procuração, entreguei, e tudo, e é isso, já voltamos. Agora, aqui, ó, já fizemos a, completei a janela, eu ia acelerar o vídeo aqui, só que eu decidi ir falando, e, eu tenho que ver como é que eu vou fazer a iluminação disso aqui, mano, o controle, não sei o que vai acontecer nesse controle, o negócio tá, me dá um negocinho aqui, ele, ele meio que coisa, não sei se o controle, isso é um jogo, mas, é isso, pra você, deve estar menos, muito menos, de 20 minutos, que ele tá marcando aí, ó, aqui, no vídeo, deve estar marcando, abaixo disso, né, que eu faço aqui, porque ficou bom, tenta acelerar o vídeo aqui, pois é, mano, eu tô com medo do celular parar de gravar, você fala, ah, por que que você não pausa, no celular que eu tô gravando, não tem como pausar o vídeo, gente, também eu gosto de mostrar pra vocês, em velocidade rápida, aqui eu vou fazer as coisinhas, os coisinhos, deixa eu lembrar mais ou menos como é que era o banco, porque eu esqueci como é que era o banco, né, eu vou fazer um pouco, um, alguns assim, não, eu vou fazer alguns assim, galera, eu vou fazer alguns aqui, na verdade eu vou fazer todos assim, ó, tá, gente, eu vou, eu, deixa eu fazer um pouco aqui, só que eu pisei, né, eu já tive a ideia, então é só, eu vou arrumar essa outra coisa, E é isso, galera, eu vou ficando por aqui, se inscreva no canal, compartilha o vídeo e ative o sininho, compartilha o canal, mano, por favor, compartilha o canal, que não tá fácil. E é isso, eu vou ficando por aqui, falou, galera!